Já está virando rotina. No meio de campo, o Clodoaldo exagera no individualismo. Na lateral, Lelo exagera nos cruzamentos mal feitos. A torcida do Fortaleza pega no pé dos dois durante toda a partida contra o Tiradentes. Lelo ainda consegue se safar. Aos 32 minutos do primeiro tempo, ele cruza. E Rogerinho pega a sobra depois da conclusão na área do Tiradentes. 1 a 0 Fortaleza. E o empate sai no início do segundo tempo. Jogada pela direita, Toto aproveita o lançamento e faz o segundo do Fortaleza. Aos 28 minutos, Rogerinho faz o segundo dele na partida. 3 a 1 Fortaleza. Aos 44 minutos, a torcida do Fortaleza pede pênalti neste lance. Confira. Esse o árbitro não dá. Mas o de Palmieri, 3 minutos depois, ele marca. Marco Antônio desponta. É mais uma vitória do Fortaleza no campeonato cearense. E o que é mais importante, a liderança do campeonato, né, Palmeira? É, dos malhos e do menor. Estou super decepcionado com as arbitragens. É o terceiro jogo já. Teve um pênalti a nosso favor. O jogador subiu de mão e o árbitro não deu. E por que deu agora o que eu fiz? Quer dizer, a recíproca tem que ser verdadeira. Tchau, tchau.